Traidores nós fomos culpados, procurados pelos cavaleiros que foram enganados Custe minhas lágrimas, custe o meu sangue de tudo pra impedir que essa guerra siga chance Sem minha folha eu me perdi, todos aqui podem morrer Achou que aqui eu vou viver a destruição, mesmo parecendo calmo, tem a fúria do dragão Sem minha folha eu me perdi, todos aqui podem morrer Achou que aqui eu vou viver a destruição, mesmo parecendo calmo, tem a fúria do dragão